A quem colheu zé, que aqui lavava Oi, pene lá, tem de lavava Oi, pene lá, zé, oi, pê tchá vengê Se eu colheu zimida Oi, pene lá, tem de lavava Oi, pene lá, zé, oi, pê tchá vengê Oi, pene lá, zé, oi, pên lá, zé, oi, pê tchá vengê Dram-dram está, capilhava Eram minha quem sabe em que eu vou pedir a nava Madara-rom-de-oh, Madara Coram-am colho, colgiano Eram minha quem sabe em que eu vou pedir a nava Amém 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 E que nasa, e sabe que a nasa O se domie, a me detaça Que varia, a austria A me lovete a nasa, e sabe que A me lovete a nasa, e sabe que a nasa A me lovete a nasas, e sabe que a nasas A me lovete a nasas, e sabe que a nasas Amã, 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 amã Amã Oi, engolho-se, de que na papá A papá Pelema-te, de que na papá Lezere-te, sabe-se Em miler-e-se O príncio Alezere-te, saia-que Aman, amã Aman, amã, amã O príncio O príncio O príncio Ai, com tu ve-e Te andava E sabe-se em miler-e-se Andava E anava Amém.